E um motociclista de 20 anos morreu nesta madrugada na avenida Manoel Goulart em Presidente Prudente. Segundo a polícia militar, ele teria perdido o controle da direção e bateu neste poste no canteiro central. Bom, no local ficaram as marcas do acidente. O jovem foi socorrido pelo corpo de bombeiros com hemorragia. Ele foi levado ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia deve apontar as causas do acidente.